E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando a troca do pistão da cadeira giratória Cavalete New Net 16001 AC Eu vou fazer aqui a troca do pistão, eu peguei um martelo, mas acabei usando o outro, o grandão Aí você vai precisar do WD-40 para dar uma lubrificada Então existem duas formas de, e aqui o pistão novo, então vou fazer aqui a substituição Então, eles me passaram o vídeo, os procedimentos, então qual que é o lance? Sabe esse círculo? O que está dentro desse círculo? É o pistão, e ele é meio que encaixado Então, o que você faz para poder tirar? Um, você vai ter que lubrificar as bordas Então você pega aqui o WD-40 Dá uma lubrificada assim nas bordas Ó, vou dar uma lubrificada, né? Para permitir assim uma saída um pouco mais, mais fácil Aí você vai martelar bem no, onde fica o círculo, né? Pode fazer direto, mas como eu não queria estragar a cadeira, o que que eu fiz? Eu peguei assim um pano, né? Uma toalha assim velha, né? Que eu não estava usando Então eu coloquei lá Peguei o martelo E bati assim bem onde ficou o círculo Para não riscar ou danificar o produto Então você dá uma martelada Duas, três, quatro, cinco Nossa, caracas Ó, aí já saiu Então o produto assim é encaixado Entendeu? E a parte de... A outra parte também É também encaixado Então qual que é o lance? Existem duas formas de você fazer A primeira forma que a empresa assim me mostrou o vídeo Como é que você faz? Você vai pegar o martelo, né? Enquanto você pega o pistão Ah, você dá uma lubrificada nas bordas, né? Enquanto você levanta o pistão A parte de baixo Você tem que ficar martelando Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu coloquei assim a toalha assim nas laterais Enquanto você levanta Você martela a partir de baixo Entendeu? Mas eu tentei isso aqui Não estava dando certo Mas você pode martelar mesmo, tá? Porque a parte é feita de metal A partir de a base assim, né? Então pra mim assim Não deu muito certo Então eu usei uma outra forma Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui já é instalado, tá? Mas eu vou mostrar o que eu fiz Você lubrifica aqui as bordas Né? Deixa eu pegar aqui o martelo Aí você bate Entendeu? Nessa região Aí eu colocava a toalha Pra não riscar ou danificar o produto Mas não estava dando certo Essa é a forma número 1 Que estava assim nos vídeos do YouTube Eu colocava assim a toalha E eu martelava pra meio que não riscar o produto Essa era a forma em que a empresa me mandou Né? Pra poder substituir o pistão Né? Então você dá uma martelada, tá? Não estava dando certo Então Eu fiz Pela forma número 2 Que é Eu peguei esse aqui Né? Ó Deixa eu mostrar Ó Tem o pistão Tem o pistão Eu colocava aqui Encaixava Né? E Martelava Pra girar A manivela Fazendo isso O pistão ele soltou Entendeu? Então Pra mim Essa forma sim É o que deu certo Né? Então Ó Deixa eu mostrar pra vocês Você dá uma lubrificada Né? É isso aqui Só tô simulando, tá? Porque eu já Já troquei o pistão Isso aqui já Já é o pistão novo, tá? Aí você Encaixa O Essa ferramenta, né? Que geralmente Pra encanamento Alguma coisa assim Mas pra mim É o que veio na cabeça, né? Aí você martela Entendeu? Que não mostrei assim Alguns segundos atrás Tá? Aí feito isso Ele saiu o pistão, né? Então agora Ele já tá funcionando, tá? Agora essas laterais Vocês viram que Ele tava empacando um pouco Aí que que eu fiz? Eu coloquei o WD-40 Pra dar uma lubrificada Então Depois ele Ele melhorava um pouco Aí você tem que ficar Aplicando e ficar mexendo Pra cima e pra baixo Tá? Então já melhora bastante Ó Já melhora bastante, tá? Então é É isso, né? Essa é Algumas pequenas Manutenções Que eu fiz Nessa cadeira Mas Não desabona o produto Uma coisa que eu posso falar Que De defeito Que eu posso comentar É É o pistão Que é um Que Deu problema Mas A empresa Ele mandou Um pistão novo Eles mandaram por Correios E eu recebi Em torno de umas Duas semanas depois Aqui em casa A substituição Foi assim Um Não foi fácil Mas também não foi tão difícil Então eu posso falar Uma dificuldade um pouco média Fora que a cadeira Assim Foi um pouco pesado Pra você Apoiar, né? Então isso foi uma Uma dificuldade Até que média Né? E Que mais? E o Estofamento, né? Que Onde fica O O O O assento Né? Que eu achei assim Um pouco duro Foi quando você senta bastante Né? Então Isso são Algumas desvantagens Tá? Então eu espero que vocês gostem Desse review Deixe seu like Comente e compartilhe E se inscreva no canal Valeu!